Pedrão tá preso, lascado e a Vera quer ajudar. Se não viu os capítulos anteriores, clique no card, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta e comente pra gente continuar crescendo. Lesado, eu tô muito preocupada com o seu Pedro. É ridículo ele estar na prisão há dois dias, tendo bons antecedentes, porque mexeu com um juiz. Onde já se viu uma coisa dessas? Num Brasil? Tipo, com frequência? Lesado, você é capaz de fazer a defesa dele? Morena linda cujo nome jamais me recordo, fato agravado pelos seios que me desconcentram, é óbvio que juridicamente sou incapaz, uma vez que fui classificado como tal por psiquiatras e preciso usar a conta bancária de minha mãe até para comprar uma calça jeans no cartão de crédito. Mas sou o melhor advogado à disposição do... Pe... Pe... Ah, estou quase me lembrando. Tenta, isso é um progresso. Pe... Pe... Pedreiro zoeiro. Isso. Pedro, Lesado. Seu Pedro. Seu Pedro. Lesado, então, você não pode advogar. Posso, não posso assinar. Mas doei meu salário deste mês como professor universitário para que um colega assine por mim. O... Ah... Doutor Chilindros. O Chilindros é um dos melhores advogados de porta de cadeira aqui de Urbanópolis, Vera. Ele dá aula pra mim, tá ligada? Se ele vai assinar, por que ele não pega a causa? Porque o que eu ganho só dá pra pagar a assinatura. É, esses caras cobram caro. E se a gente fizesse uma vaquinha? Vera, a internet tá cheia de vaquinhas. Mas seu Pedro é diferente. Ele tem um abrigo de animais abandonados. Ele distribui ovos de páscoa pra crianças carentes. Né, Lesado? Ah, como diz a famosa atriz brasileira e comentarista de cinema, não sei opinar. E outra, ele não desacatou o juiz. Com certeza é parte do trabalho de mestrado do Robalinho. Isso eu vou ligar pro Robalinho. Não, 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 não. Lu, não é hora pra ter ciúmes. E o Robalinho tem namorada. É que, é que, é filho de senadora. A coisa vai ficar exposta. A dissertação dele vai ficar comprometida. É, Lesado, como advogado, o que você acha? Ahn... Lesado, vocês estão escondendo alguma coisa de mim? Não! Perguntar pra você não faz muita diferença. Lesado? Ahn... Lesado, o que quer que seja, me conte. Seu Pedro, um homem inocente, bom, honesto, tá preso injustamente. Não me recordo, juro. Se estou escondendo algo de você, eu realmente não me recordo. Vera, tá tudo sob controle. O Lesado é louco. Tem um problema de memória, mas não é burro. Ele vai tirar seu Pedro da cadeia. Espero, mas... Ai, me desculpem, eu não consigo ficar aqui sentada com ele lá. Vera, onde você vai? V-V-Vena! V-Vena! Ahn... Valeu, Lesado. Pelo quê? Por não ter contado pra ela que não existe abrigo de animais, não existe ovo de páscoa pra criança carente, e que o falso mestrado do Robalinho foi uma ideia sua pra limpar a nossa barra com a Vera. Você mentiu por uma causa nobre. Espinha, eu não menti. Eu juro que não me recordo. O que aconteceu nesse caso foi uma omissão instintiva. Que isso? Eu poderia ter pesquisado no meu HD externo, mas intuí que traria problemas. HD externo? Minha prancheta de anotações. Então anota aí. Tirar seu Pedro da cadeia, urgente! Claro. Garçom, uma caneta. Onde será que foi a Vera? Caramba! Dessa vez eu tô realmente arrependido. Tomara que dê tudo certo. A caneta. Sim, uma esferográfica bique daquelas que depois de alguns dias se desintegram ao contato com o ar, fazendo-nos crer que a perdemos e assim forçando-nos a comprar outra. O que tem a caneta? Você pediu. Não vai dar certo. Dona Vera, obrigado por me visitar. Acho que isso é castigo divino por todas as mentiras que nós contou. Seu Pedro, ajudar numa pesquisa científica não é mentira. Que mentira tão grave o senhor pode ter contado? Dona Vera, a senhora tá com tempo. Tchau. 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 Obrigado.